o novo código promocional que trago hoje aqui para você e esse código promocional vai te dar dinheiro grátis bônus de depósito e entre outros são quatro códigos promocionais que darei hoje aqui trazendo para vocês mano esses quatro códigos promocionais você pode redivicar que você vai ganhar dinheiro real que esse código promocional é na place tá lembrando que a gelbet é a mesma coisa que a place se você também quiser entrar na gelbet com 40 rodadas grátis colocando o código do coelho FF caso você não sabe como redifica esse código promocional aqui na place é muito simples e tá então vai fazer o que? Então aqui nesse bonequinho vem aqui você vai clicar nesse bonequinho aqui vai vir recompensa aqui em recompensas redivica o seu código promocional lembrando que são quatro códigos promocionais que estarão entrando hoje para vocês e os quatro códigos promocionais são universal então você vai redificar não precisa colocar um patente primeiro código promocional é o código do Neymar que vai te dar um real grátis isso né você vai colocar aí Neymar beleza e ó vai redivicar código promocional do Neymar redivicado aqui ó um BRL grátis e lembrando que isso aqui não é bom o segundo código promocional que você vai tá redivicando que vai te dar é o código de Floranza é o código BIRG lembrando tem que colocar tudo maiores que o equipe redivicar e ó caso não aparecesse da F5 na página eu já rediviquei esse código que eu precisei testar então vocês vão tá colocando esse código que já vai tá funcionando outro código que vai dar mais cinco rodadas no Switch Bonanza é esse código aqui ó Porto 81122 esse código vai te dar cinco rodadas no Switch Bonanza é o original e mais um código que vai que você vai tá te dando aí como bônus de depósitos bônus de depósitos muitos de vocês gostam mas é uma coisa que você pode dar para fazer transferência já ensinou isso no canal só você pesquisar aí e ó o link redivicar o código é 66700 redivica esse código possivelmente ele porta não está funcionando beleza para alguns esses códigos rapaziada são códigos vazados são códigos que a Blaze não desativou então possivelmente que você já redivicou possa redivicar novamente que já bateu limite de tempo você redivica ele pega essa rodada pega esse dinheiro grátis aqui outra rede que o dinheiro grátis pode ver ali ó um real em BRL vamos conferir aqui um real em BRL agora vamos girar as nossas rodadinhas vou girar elas aqui mano vamos ver que que vai dar ultimamente a Blaze tá meio pirangueira para poder pagar porque olha esse aqui rapaz vai ser de 20 centavos né mano então na outra opção ela já vai girando eu posso assim ó pago 10 centavos não poderia ter pagado essa bananinha e aí vai acabar aqui ó última rodada e nós ganhou com o dinheiro free 15 centavos não reclamar que tem vez por 15 centavos eu tenho que fazer um saco de senha